O Luquinha tá lançando combo, só novitagem, só tirão de combo, de bloco, rajadão, rajadão de lançamento Hoje ela quer quebrá-la, botar a pepeca no chão, é só putaria, hein, só putaria Ela vai jogar, jogar, a bruxa tá na pica, ela vai jogar, vai jogar, a bruxa tá na pica Ela vai jogar, vai jogar, a bruxa tá na pica, eita menina, eita menina Tu senta, senta no foc, na minha pica, eita menina, eita menina Tu senta, senta no foc, na bolina, a bruxa tá na pica, eita menina Então senta, então senta, então senta, pra safada Então senta, então senta, então senta, batarata Só gosta de negar com o passo da vinha, safada ela sempre faz isso Onde o bagulho já fica serão, vai novinha que cano que é isso Ela vai caboceta de preço, de preço, de preço Ela vai caboceta de preço, de preço, de preço Então tá aquele beat que a novinha nunca esquece A xerecuda sobe, a xerecuda desce 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 Solta aquele beat que a novinha nunca esquece Solta aquele beat que a novinha nunca esquece A xerecuda sobe, a xerecuda desce Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado A xerecuda desce A xerecuda desce A xerecuda desce A xerecuda desce Obrigado.